Bom pessoal, como vocês sabem, eu fiquei um pouco afastado aqui por um tempo e fiquei sem ver a resposta maravilhosa que o Biel deu para o Juliano, né? Como vocês sabem, há muito tempo que o Juliano vem mandando indiretas para o Biel e no TV Fama, que o Juliano foi para falar mal do Biel, também resolveram fazer a mesma pergunta para ele óbvio que eles não perderiam essa oportunidade, né? E perguntaram sobre o Juliano para o Biel e o Biel disse que haviam pessoas que não valiam nem a pena mencionar aquela velha história do lobo em pele de cordeiro que se o Biel fosse dar a versão dos fatos dele, o Juliano nem sairia de casa por conta disso, né? E eu não sei se o Juliano respondeu a essa resposta do Biel porque eu estava fora das redes por um tempo esses dias, né? Mas eu adoraria ter visto a reação do Juliano, né? Como nós sabemos bem, o Juliano veio muitas vezes a público falar do Biel nada mais justo que o Biel falasse também só que o mais legal de tudo foi a classe que o Biel teve ele falou poucas palavras, né? Mas ele conseguiu em poucas palavras quebrar o Juliano em tudo que ele disse em várias entrevistas, em várias indiretas, né? Realmente é uma pena eu ter perco isso porque eu esperei tanto para que o Biel respondesse ao Juliano e infelizmente acabei perdendo, mas acabei vendo ontem, né? É isso, pessoal Se vocês aí têm a resposta que o Juliano deu para o Biel comentem aí nos comentários para eu ficar sabendo o porquê Bom, pessoal, é isso Eu vou ficando por aqui e até a próxima Eu vou ficando por aqui